A fibromialgia é uma síndrome crônica predominantemente em nós mulheres, que pode provocar dor em diversas partes do corpo e também perturbações intestinais. Olá, eu sou a Renata Duarte e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Você já se inscreveu no canal? Te convido para se inscrever e também conto muito com o seu like para me ajudar aqui na divulgação do canal. Lembrando que a gente tem várias redes sociais, grupo e página no Facebook, Twitter, Instagram e também a gente tem um grupo do WhatsApp onde você pode interagir e participar com várias pessoas que tem vários tipos de doença autoimune e crônica que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante lá. Lembrando que o link vai estar aqui embaixo na descrição, você fica à vontade. Como eu já falei, a fibromialgia é uma condição bem complexa, caracterizada por uma dor persistente que pode se espalhar por todos os outros pontos do corpo. Não há um consenso, gente, sobre quais são exatamente as razões que levam a esse quadro, visto que ele pode estar relacionado a fatores psíquico-ambientais até virais. Além disso, o problema pode se iniciar tanto na adolescência como na fase adulta. Como se desenvolve silenciosamente, a fibromialgia pode ser confundida com dores agudas ou mesmo ser considerada até bobagem. Apesar de ter um diagnóstico difícil, é preciso ficar atento a alguns sinais e procurar ajuda médica para poder proceder de uma melhor forma o seu tratamento. Se você quer entender melhor o que é fibromialgia, qual a sua relação com problemas intestinais e como é o processo de diagnóstico e tratamento, eu te convido para continuar assistindo o vídeo. Bom, as pessoas afetadas com esse problema, elas não têm um bom funcionamento do sistema supressor da dor, que é responsável por condenar a relação entre dor e analgesia. Por isso, é essencial consultar um especialista no assunto para poder realizar o tratamento mais indicado. Outros sinais que podem ser notados, além da dor, são a fadiga, o sono não reparador, que é quando a pessoa acorda com a sensação de cansaço, alterações de memória e atenção, ansiedade e alterações das funções intestinais e urinárias. Em casos mais graves, a dor constante pode estar também ligada a quadros de depressão. A pessoa com fibromialgia geralmente apresenta forte sensibilidade ao toque e compressão da musculatura quando examinada por outras pessoas. As regiões mais atingidas são a cefaleia, a ansiedade, ombros, cotovelos, mãos, pés, joelho, região lombar, intestino irritável, costas, depressão e também a fadiga. Mas quais são as causas da fibromialgia? Bom, segundo a Sociedade Brasileira de Rheumatologia, não há aí uma causa definida para ter essa ocorrência da fibromialgia. O que se sabe de fato é que essa condição pode ser desencandeada por eventos graves de diversas naturezas na vida de uma pessoa. Então isso significa o quê? Que ela pode surgir de um trauma físico, psicológico ou por conta de uma infecção grave também. O cenário mais comum, porém, é quando uma dor crônica em um local específico começa a progredir para o resto do corpo. Em outras palavras, uma pessoa pode apresentar inicialmente uma dor persistente no braço ou na região cervical e ser diagnosticada com lesão por esforço repetitivo. Porém, essa mesma pessoa pode também sofrer de fibromialgia e nesse caso, o diagnóstico fará toda a diferença para o tratamento de outros sintomas que pode estar relacionado a ela, como ansiedade, depressão e disfunção intestinal. Mas as mulheres, por que elas são as mais atingidas? Bom, as mulheres representam 90% da população que sofre com a fibromialgia. Não há indício comprovado que explique essa razão dessa relação, mas várias são as suposições dadas pelos médicos. Uma delas é que o sistema nervoso das mulheres tende a produzir menos serotonina, lógico que os homens. Então, esse neurotransmissor, ele atua regulando os fatores como o humor, o sono, o apetite, ritmo cardíaco, temperatura corporal, sensibilidade e funções conjuntivas. Então, dessa forma, se a sua concentração é baixa, a pessoa se torna mais propensa a apresentar dificuldades para dormir, ansiedades ou até depressão. Mas, Renata, você falou aí da fibromialgia e das funções intestinais. Qual é a relação? Segundo diversas pesquisas realizadas aí, a fibromialgia e a síndrome do intestino irritável são dois problemas muito frequentes que coexistem. De acordo com a Sociedade Canadense de Pesquisas Intestinais, que é uma pesquisa realizada na Irlanda, revelou que 70% dos pacientes com fibromialgia apresentam a síndrome do intestino irritável. 65% de um outro grupo também foi diagnosticado com essa síndrome de fibromialgia. Um outro estudo ainda apontou que é possível a explicação para esse quadro, que seja que o intestino delgado de portadores de fibromialgia apresenta uma proliferação de bactéria muito acima do normal. Então, essa condição explicaria os sintomas característicos dessa síndrome, como dor abdominal, inchaço abdominal, diarreia e condispação. A prisão de ventre também pode se manifestar em pessoas com fibromialgia. Mas como é feito o diagnóstico? Ele é clínico, o que significa o quê? Que não são solicitados exames específicos que comprovem a presença dela. Porém, o médico pode solicitar alguns procedimentos, como a forma de excluir outros possíveis diagnósticos, como exames físicos e psicológicos, assim como realizar uma avaliação dessas estruturas musculares, ósseas e até dos ligamentos. Mas como que funciona esse tratamento? O tratamento para fibromialgia vai depender muito das especialidades de cada paciente e dos sintomas que eu falei. É necessário um acompanhamento completo, uma abordagem multidisciplinar nessa área médica, considerando aspectos físicos, psicológicos, para que apresente um resultado realmente satisfatório. No caso do paciente que apresenta distúrbios intestinais, por exemplo, é importante contar com o apoio de um coloproctologista. Isso mesmo, ele vai poder auxiliar no tratamento dos sintomas que causam esse desconforto na região. A fibromialgia e os distúrbios intestinais são problemas que, quando não tratado, pode se estender por toda a vida do paciente e ser muito prejudicial à rotina, à vida profissional do paciente. Então, dessa forma, é essencial procurar imediatamente um médico especialista que ele possa identificar qual é a sua condição. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado por seu like, por se inscrever, comente aqui da sua opinião. Espero você no próximo vídeo. Conto com todos aí no próximo vídeo. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite reumatoide, muito além das juntas. Um beijo no coração, tchau, tchau.